Meu nome é Hermes Kamimura, eu sou pesquisador associado na Columbia University, no Ultrasound Elasticity Imaging Lab, no Departamento de Engenharia Biomédica. Eu tenho formação em Física Médica, fiz o meu mestrado e doutorado pelo programa FAMBI, Física Aplicada, Medicina e Biologia, e com isso abriu muitas oportunidades para mim. O meu primeiro contato, na verdade, com o programa FAMBI foi durante a graduação. Fiz a Iniciação Científica desde o primeiro ano e eu pude trabalhar próximo dos alunos de doutorado da época, o professor Pedro de Lemos Menezes, hoje professor da ONS Cisal, e com isso eu aprendi muito instrumentação. Eu sempre fui para a área de instrumentação, primeiro com o Centro de Instrumentação, Dosimetria e Radioproteção, por três anos e depois para o Grupo de Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom. E desde então eu me fixei na área de ultrassom, trabalho com ultrassom terapêutico e também com ultrassom de imagem. Aqui na Colúmbia eu trabalho muito com neuromodulação por ultrassom e abertura de barreira hematoencefálica por ultrassom para a entrega de drogas no sistema nervoso central. Bom, respondendo onde a FAMBI me levou, ela me levou para muitos lugares. Durante o mestrado eu pude fazer um mestrado de sanduíche na Mayo Clinic, de seis meses. Durante o doutorado eu fiz um doutorado de sanduíche na Columbia University por um ano. E logo após a minha defesa eu fiz um postdoc na França, na Comissão de Energia Atômica. E depois retornei aqui para a Colúmbia com outro postdoc. E na sequência fui contratado como pesquisador. As grandes oportunidades que a área e que a FAMBI me trouxe, tanto de emprego quanto de conhecimento, de vida. Enfim, eu estou bastante feliz e queria mandar um abraço para todos os colegas da Filô e parabenizar por esses 40 anos.